Talvez não exista festa litúrgica mais católica do que Corpus Christi, católicos enfeitam as ruas, fazem tapetes de flores, porque Deus vai passar, Deus vai passear nas ruas da nossa cidade no ostensório, é um momento divino, um momento único na nossa liturgia e essa festa de Corpus Christi nasceu exatamente porque Deus veio em auxílio de um sacerdote que duvidava, um sacerdote que talvez fosse cair na mesma situação de Judas, ao partir de tirar a hóstia, ele viu diante dos seus olhos escorrer sangue e sangue em abundância sobre o corporal, sobre a toalha do altar.